Meus amores fragrânticos, que saudade, amores de minha vida! Ó, nós aqui de novo, juntinho pra bater um PF bem delicioso. Vocês acharam que estavam livres de mim, né? Tem gente aí que achou que o canal tinha acabado. Mas quando? Nunca? Em tempo algum? Hum, esse é o nosso cantinho aqui perfumado. O cantinho dos nossos PFs deliciosos, dos nossos papos fragrânticos pra lá de perfumados. Claro que não acabou, gente. Eu tô, assim, muito triste por estar mais ausente. Sempre tenho ouvido falar isso pra vocês. Eu já nem tenho mais crédito com vocês, né? Quando eu digo que acabou, agora vamos voltar à normalidade. Ainda não posso prometer isso, não. Mas eu juro que eu tô na tentativa. Mas aqui, essa semana, eu acho que vai dar pra gente conversar duas ou três vezes. Hoje a gente vai falar de dois lançamentos nacionais de casas, de empresas que eu gosto muito, porque eu acho que trazem, conferem custo-benefício. Aquele baratinho que vale a pena, aquele baratinho que parece caro, sabe? É isso. Essas duas casas, essas duas empresas, costumam entregar isso. Principalmente uma, né? E esses dois lançamentos, já tem, assim, principalmente o primeiro que eu vou mostrar aqui, já tem um tempinho aí que já foi lançado. Muita gente já falou sobre ele. Mas a gente veio aqui bater o nosso papo. Não pode passar despercebido. Foram dois envios aí da nossa Gloss História, nossa parceiraça aqui do canal, que tá sempre mandando coisas maravilhosas pra gente testar, pra gente trazer aqui com muita sinceridade, pra gente bater os nossos PFs bem de pertinho aqui, com muita transparência, acima de tudo, tá bom? O João Vitor da Gloss História, sempre nos presenteando com essas coisas maravilhosas, pro nosso canal não parar, pro nosso canal tá sempre antenado com tudo que tá chegando. E esses dois lançamentos não fogem a regra. O primeiro deles, que frasco é esse, Brasil? O Sabrina Sato, da Mamãe Jequiti. Vou colocar aqui o nome dele. Bem aqui na frente de vocês. Dá pra ler, né? Gente, que frasco é esse? Todo facetado, parece até um cristal. O tom rosado não é do frasco, o tom rosado é do líquido, tá bom? É do perfume mesmo. E será que ele tem um tom rosado como esse? Antes vamos mostrar a caixinha também. A caixinha é toda, ó, espelhada. Linda essa caixinha, também fiquei apaixonada nesse tom rosê lindo, muito chique, né? É uma caixinha simples, tá? Mas o frasco, o frasco compensa, né, gente? Que frasco sofisticado. Achei chique esse frasco, gente. E a fragrância? O que será que traz esta fragrância? Da dona Sabrina Sato. Sabrina é uma figuraça, né, gente? É uma figura muito emblemática. É uma personalidade do mundo artístico, assim, muito engraçada. Eu acho que ela tem muito bom humor, leva a vida com muita leveza. Então eu achei que a gente ia encontrar isso aqui. Essa leveza, esse frescor, né? Essa alegria. Porque a Jequiti aposta muito. Eu diria que 99% das fragrâncias da Jequiti são aí de celebridades, né? O nome, assim, eles usam muito esse nome das celebridades pra denominarem as suas fragrâncias. Coisa que muita gente torce o nariz, mas muita gente gosta. Gente, chega de preconceito. Não precisa preconceito, tá bom? Quem não gosta muito dessa associação aí de celebridade com perfume, esquece um pouquinho isso. e foca no perfume, na fragrância, no que ele te entrega, no frasco, no resto. Gente, essa é uma fragrância fresca, assim, como a própria Sabrina. Fresca, porém marcante, porém quase sedutora. Eu acho que a Sabrina tem uma sedução sutil, né? E eu acho que é isso que essa fragrância entrega. Eu sinto sedução nessa fragrância. Embora ela tenha essa cara, assim, de perfume rosado, gente, não é um perfume rosado. Eu sinto um corpo floral aqui, muito intenso. Eu sinto uma coisa que geralmente a gente sente no decorrer dos perfumes, né? Quando essas notas existem, a gente sente um pouquinho depois. Eu já sinto na saída uma pegada quase madeirada nesse perfume. Mas eu acho que ele tem um frescor, mas ele tem esse tom quase madeirado, um tom quase balsâmico. Eu sinto já aqui, já misturado com essas notas de saída. sinto um corpo, assim, floral, mas eu sinto alguma coisa rascante nesse perfume. Tem alguma coisa rascante nesse perfume. Eu fiquei intrigada com isso. Eu usei até bastante ele, gente. Fui trabalhar várias vezes com ele. É um perfume que dá pra você trabalhar porque ele não é muito invasivo, mas eu já vou chegar lá. Então, eu acho que ele tem esse corpo floral. Ele não tem nada frutal aqui. Esse perfume tem tangerina, sim, mas não é isso, não. Esse perfume tem pimenta rosa. Seria isso? É quase um ardidinho? Não acho que seja só dessa pimenta rosa, não. Vamos lá. A tangerina, que eu sinto aqui, uma coisa aberta, uma coisa cítrica, mas um cítrico mais aveludado. Não é um cítrico que... Não é daí que eu sinto essa rascança nesse perfume, não. Trevo, Flores Cremosas, Gerânio, Jasmine, Fava Tonka, Kashmiram, Izuê Super e Ambar. De repente, essa pegada quase madeirada que eu sinto aqui, pode ser que venha aí do âmbar, sim, mas eu acho que vem muito mais dessa nota de Izuê Super aí, o Izuê Super, que é uma nota sintética, mas que traz muito essa tradução, assim, de alguma coisa quase madeirada, balsâmica também. Eu já vou chegar nessa nota de Izuê Super, mas eu quero primeiro falar desse gerânio. Eu acho que é aqui que eu sinto essa coisa quase rascante, porque onde tem gerânio, eu me remeto um pouquinho àqueles cheiros mais assépticos, sabe? Quase que cheiro de desinfetante, né? Eu acho que o gerânio traz um pouco isso, mas de uma maneira muito glamurosa, tá, gente? Não fica com cheiro daquela lavanda de desinfetante. Não é isso, não. No entanto, ele vem com essa rascância amaciada por essas flores que também tem um toque de maciez, esse Izuê Super também que traz essa coisa quase que é um miscarada também a esse perfume. Eu sinto isso aqui. Um toque quase apalcado, eu sinto aqui. Mas é um perfume assim, gente. É um perfume até complexo. Parece um perfume bobinho, mas não é não, tá? É um perfume muito ali na linha da dona Sabrina Sato, que é uma figura enigmática, né? E eu acho que esse perfume tem esse lado dual, assim. Ao mesmo tempo que ele tem essa rascância, ele tem essa coisa série Lep da pimenta rosa, do gerânio, ele traz também essa floralidade mais corpulenta, assim, sabe? Ele traz esse toque, assim, aveludado. Ele traz essa coisa do Izuê Super. Gente, o Izuê Super é uma nota muito comentada aí, porque ela traz essa combinação dos nossos ferormônios. Então, em cada um, ela se traduz de um jeito. A fragrância fica em você, fica de uma maneira, em mim, fica de outra. É muito engraçado essa coisa do Izuê Super e dizem que isso, esse estímulo aí dos ferormônios, ela pode dar esse aspecto, assim, de atrativo, de perfume sedutor. E eu acho que ele tem isso também, porque a Sabrina é muito sedutora, né? A alegria é muito sedutora, a espontaneidade é muito sedutora, aquele lado quase que engraçado dela, isso tudo é muito sedutor. E eu acho que isso se traduz aqui. Gostei muito da fragrância, só acho que ela podia ter um pouquinho mais de performance. Ela tem uma projeção de uma hora, mas não é uma projeção, assim, eu não achei uma projeção muito longa, assim, muito, de longo alcance, que eu falo, né? Mas é uma projeção bacana. Eu acho também que ela poderia fixar um pouquinho mais. A minha pele, ela ficou umas 5 horas, 6. Eu acho que pra trabalhar é uma fragrância excelente, ela não é invasiva, mas ela é única, assim, eu não vejo nada, assim, muito similar por aí, assim, não é mais do mesmo. Perfumão, tá aí? Gostei. Perfumão no sentido, assim, um perfume que vale pelo preço, pelo custo-benefício, pelo inusitado da fragrância, por tudo isso, vale sim, pelo frasco, maravilhoso. Fiquei muito feliz com esse lançamento da Mamãe de Ecti. Agora vamos falar de um lançamento de uma casa que a gente ama, de uma empresa que a gente adora, que é a Mamãe Avon. A Avon trouxe mais um lançamento da sua linha top, a linha Farway. Hoje a gente vai falar do Farway Aurora. Essa coisa linda. Gente, eu tô apaixonada por este frasco. Coisa mais rica de mãe. Olha que pompomzinho. Esse pompom tem um nome, eu não vou lembrar do nominho dele agora, eu vou continuar chamando de pompom. Quem lembrar do nome, escreve aí nos comentários. E ele tem esse tom assim meio furta-cor, tá vendo? A tampinha é branca, enfim. Aquele frasquinho que já é nesse novo shape, né? Ele não é tão amolotado. Mas o que a gente tem que falar é sobre o quê? Sobre o cheirinho dessa maravilha, gente. Um lançamento que chegou por aqui há pouco tempo, agora que tá chegando aqui no Brasil, que a gente já tá ouvindo falar, enfim, que já tá em catálogo, etc, etc. Gente, vamos lá. O que que tem nesse perfume aqui pra gente conversar? Bom, esse lindo aqui tem cardamomo, na saída tem cardamomo, pimenta rosa, limão italiano, iogurte, vitória regia, rosa, no fundo, baunilha de bourbon, cedro e vetiver. Claro, baunilha de bourbon, gente, a baunilha de Madagascar, enfim, essa baunilha que a gente sente muito presente nessa linha dos Farway. A linha Farway vai trazer sempre um perfume abaunilhado. Esse aqui não foge a regra, uma baunilha quase refrescante até, ela dá um tom adocicado nesse perfume, mas é um adocicado muito gostoso, muito envolvente, não tem nada de invasivo, não é aquele doce gourmandzão, aquela coisa enjoativa, não é aquele adocicado mais do mesmo, sabe? Não tem nada de pesado nesse perfume. É um perfume quase leve, ele só não é leve porque na linha Farway a gente não vai encontrar isso, gente. A linha Farway é uma linha de perfumões, assim, não é aqueles, sabe, a gente não vai encontrar aqui um perfume suave, a gente não vai encontrar um floral rosado, embora tenha rosa aqui, eu acho essa rosa muito sutil, quase não percebo. Eu percebo sim uma coisa na saída quase especiada, já, eu já sinto isso, uma coisa especiada, cardamomo, a pimenta rosa, eu acho muito presente, acho muito presente essa parte também cítrica, um cítrico diferenciado, gente, um cítrico quase mentolado, eu sinto aqui, não sei se esse limão aí envolvido com a pimenta rosa e com essa pegada aquática, que é claro que esse perfume tem, a Vitória Régia reina aqui nesse perfume, não é assim, não é que ela se sobressaia, nessa floralidade toda aí, a pegada mais presente é a da Vitória Régia, então deixa esse perfume com aquela coisa aquática, mas um aquático tão gostoso, tão bem-vindo, não é aquele aquático enjoativo que alguns perfumes aquáticos têm, né, quando tem aquela pegada de calônia um pouquinho mais pronunciada, aqui não, a gente sente um aquático sutil, que é abraçado com esse limão, que com esse toque especiado, e esse fundo abaunilhado deu uma combinação tão gostosa nesse perfume, além desse aspecto lactônico que esse perfume tem por conta dessa notinha inusitada de iogurte, gente, aqui eu sinto esse aspecto lactônico mais pro azedinho mesmo, se eu tivesse que classificar, eu diria que é quase uma coalhada, desculpa, foi assim que eu percebi esse iogurte aqui, mas também de uma maneira sutil, gente, aqui tudo é muito equilibradinho, achei esse um perfume sensacional, embora ele tenha essas características do Farway, da linha Farway, né, aquele DNA muito presente do primeiro que eu nem tenho, porque, sinceramente, justamente os dois, os dois Farways, assim, que as pessoas mais identificaram nesse perfuminho aqui, que é o Farway tradicional, aquele rosinha, e o Farway Gold, que é aquele amarelinho, aquele dourado, justamente os dois que eu não tenho, assim, tanta identidade, que o primeirão lá, eu já tive uma vez e passei em frente, na época eu nem tinha canal, eu não, aquele perfume não me traduzia, depois o meu gosto olfativo até mudou, eu até acho ele um perfume gostoso, quando eu sinto nas outras pessoas, em mim, eu não sei, eu nunca fiz muita questão de trazer ele, não, como agora eu já tenho uma certa, uma coleção, assim, razoavelmente extensa, né, não vou dizer completa, porque tem muito Farway que saiu lá fora e não chegou aqui, né, gente, então, assim, eu não vou dizer que é uma coleção quase completa, mas é uma coleçãozinha já razoável, eu acredito que até caberia agora trazer o tradicional, trazer o gold, tá, mas ainda não me traduzem muito, mas esse, gente, ele realmente é inusitado, assim, embora ele tenha esse, esse DNA muito presente, ele traz um frescor, ele traz um, ele traz uma coisa vivaz, eu gostei, eu gostei muito desse Farway, eu acho que a gente vai se dar super bem, é claro que é um, um perfume, assim, pra você usar em dias mais frios, tá, gente, eu não consigo imaginar quase nenhum da linha Farway, assim, num dia de muito calor, esse aqui não foge a regra, embora ele tenha essa pegada, essa baunilha, ela chegue de maneira sutil, tudo aqui venha muito equilibrado, ele fica mais bem traduzido, realmente, num dia mais frio, enfim, achei a fixação excelente, eu sempre acho isso dos Farway, é, achei a fixação, assim, umas oito horas, ele ficou tranquilo, na minha pele, ficou na roupa, a projeção é muito legal também, uma hora e meia de projeção, de uma projeção bacana também, muito digna, nada muito invasivo, nada, nada que vai incomodar, tá aí, golaço da mamãe Avon, golaço da linha Farway, tô super feliz, a caixinha também é linda, olha, as cores aqui, todas as cores aqui, né, Aurora, e tem aquele reforço, que a gente ama, aquela caixinha interna, que a gente ama, pro perfume chegar intacto, aí, na sua mão, tá bom? Meus amores, então, esses são os dois lançamentos, que eu ainda não tinha falado, aqui no canal, e eu acho que eles não podem passar despercebidos, são perfumes incríveis, com custo-benefício sensacional, como eu digo sempre, você não perde por borrifar, Ok, meus amores, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, me segue e conversa comigo lá pelo Insta, conta porque aqui, com certeza, aqui não para, tem sempre um PF delicioso pra gente bater, você sabe, beijos, amores de minha vida!